Eu tenho outra namorada. Sim, uma garota muito rica. O, riquissima. Tanto que tem iates em Angra dos Rios, em Búzeus, no Guarujá, ou rapaz, em toda parte, claro, em toda parte. Inclusive ela também deve ter um iate ancorado em Goiânia, né? E se eu te disser que ela também tem um iate em Goiânia? Qual parte da frase e qual seu episódio e cena preferia de Chaves e Chapolin, você não entendeu? Eles são primos, ué? Cara doido. Você diz que o Chespirito tá tão velho que os ossos de iate e o doido sou eu. Tá bom. Não é querer defender ninguém, mas na descrição do tópico, diz que podem falar os favoritos das outras séries também, Goiânia. O tópico é bem claro. Não tem nada de outras séries. Podem postar também os favoritos das outras séries. Você tem dificuldade de enxergar de longe que precisa colocar as imagens grandes? Azeita o erro que dói menos o iau-eu-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. O único erro que eu vejo é você. Música Música Música